De acordo com as estatísticas disponíveis, Cabo Verde terá tido no ano passado o seu pior desempenho econômico enquanto país soberano, segundo o relatório da Política Monetária. O produto interno bruto em volume decresceu 14,8%, sendo que o déficit da balança corrente aumentou de 0,4% para 16,5% do PIB. Já o estoque de reservas internacionais líquidas do país reduziu cerca de 80 milhões de euros e o déficit e a dívida pública inverteram a tendência da queda e fixaram-se, respectivamente, aumenta em 9,156% do PIB em finais de 2020. As perspectivas atualizadas para 2021, de acordo com o relatório, apontam para um crescimento da economia em torno de 6%. Entretanto, como consta no referido documento, em caso de um atraso no controlo da pandemia a nível externo e interno de algum constrangimento na execução do orçamento do Estado e da retirada desapropriada de determinadas medidas de apoio às empresas e famílias, o crescimento poderá rondar os 3% em 2021. Ainda, segundo o relatório da política monetária, as projeções atuais do Banco Central apontam para um aumento ligeiro da inflação de 0,4% para 0,8% e uma contínua redução do estoque das reservas internacionais líquidas do país.